Música Aqui você vai ficar não só alimentada, mas com um prato divino. Araci, bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Monsa de maracujá, para quem quer emagrecer pode, né? Pode, Kátia, porque é feito com iogurte top term. Muito bom. Kátia, um potinho de iogurte top term feito com leite em pó desnatado, conforme, se você enchemou em tom um pouco menos, tem 60, 70 calorias. Mas mesmo assim é muito pouco. Só, só, só. Beleza? Gente, olha que espetáculo. Pode substituir creme de leite, leite condensado, maionese. Você coloca no lugar, coloca o iogurte top term. Fica gostoso, do mesmo jeito, posso te dizer. Acho que é até melhor, viu? Que é até mais, Kátia, porque o iogurte tem aquele gostinho característico. Gente, é maravilhoso. Hoje é uma mousse leve de iogurte maracujá. Assinando a coleção Emagreça com Saúde, não esqueça. Isso. Você vai poder levar ainda hoje só, né? A iogurte é só de pé. Exatamente. De 3 litros de graça. 3 litros de graça para todo mundo que assina a coleção. Fermento, 48 fermentos top fit para fazer esse iogurte por um ano. Lancheira térmica de presente. Começa a pagar a coleção só em dezembro, Kátia. Olha que longe. No Matela a gente já fez muita coisa boa, hein? Muita. Emagreceu, pele melhorou, cabelo melhorou, intestino passa a funcionar. Depois de tudo isso, paga primeiro a parceira. Ah, muito bom. Olha, para essa mousse leve de maracujá, anota os ingredientes, a gente vai usar 500 gramas de creme de iogurte top term, que nada mais é. Olha que delícia. Que delícia. Do que aquele nosso iogurte maravilhoso de todos os dias, dissorado. Você deixa dissorando na geladeira e ele fica com essa consistência que substitui qualquer receita, creme X também. Exatamente. Kátia, se você no salgado, numa comida árabe, qualquer coisa, joga um sal, um azeitinho, gente, ai, que maravilha. Minha mãe faz colhada assim. Você jura? É, com esse iogurte, a gente já faz isso na minha família. Ai, que delícia. E ela faz justamente assim, deixa de chorar, depois põe sal, põe pimenta, põe azeite e às vezes põe orégano, não manjericão picado, tá bom? É tudo de bom. É tudo de bom. Depois, 250 ml de suco concentrado de maracujá, tá aqui. Uma xícara de chá de água. Isso. Duas colheres de sopa de adoçante culinário e uma colher de sopa de amido de milho. Tudo isso, Kátia, vai ao fogo, só que eu quero um suco bem ralo, não quero um suco grosso. Por isso, Kátia, que nós colocamos pouquíssimo amido de milho, sabe? O suquinho, gente, vai ficar assim, ó, bem ralinho. É levemente. Bem leve mesmo. Kátia, essa sobremesa, eu sempre tenho em casa o creme de iogurte, sempre tem quatro, cinco potinhos lá dissorando. Chega uma visita, fizemos esse suco de maracujá. Você envolve com muito carinho, Kátia. Fica essa mousse maravilhosa, gente. Olha que espetar, porque aqui no creme nós temos o adoçante. E aí, Kátia, para ficar mais bonito ainda, colocamos umas sementinhas de maracujá em cima. Vai ficar bom, hein? Fica maravilhoso. Isso aqui vai fazer uma torta mousse de maracujá. Nossa, fica um creme maravilhoso, Kátia, inclusive para rechear bolo, como você fala sempre. E é incrível como a gente pensa que tem chantilly. Pois é. Ou creme de leite fresco. É o creme de iogurte, baixíssimas calorias. Kátia, todo mundo em casa não tem a iogurteira ainda? Gente, liga para a tua perna. Ligação de graça, 0800-770-7900. Bastou assinar a coleção Emagreça com Saúde. São mais de 700 receitas, todas, todas, de baixíssimas calorias, para quem quer emagrecer, para quem não precisa emagrecer, para quem quer ter saúde, qualidade de vida. E a iogurteira Top Therm de presente, sem custo nenhum, 48 fermentos Top Fit, que são os segredinhos da Top Therm. Lancheira Therm de presente, começa a pagar a coleção, só em dezembro, gente. Não pode perder tempo. Não mesmo. Mesmo porque já há bastante tempo a gente vem falando dessa coleção Emagreça com Saúde, que ainda está te dando de graça ao assinar a coleção. A iogurteira Top Therm de 3 litros e mais 48 envelopes do fermento Top Fit. Só com esses fermentos aqui a gente pode fazer um ano dessas delícias. Lembre-se que o iogurte feito na Top Therm, ele não tem conservantes, não tem aditivos químicos, mas tem o dobro de lactobacilos vivos, que são importantíssimos, primordiais, para a nossa saúde. Do corpo todo, mas principalmente do intestino, onde a gente tem a absorção dos nutrientes. Sem falar que é muito mais gostoso, viu? Prove, você vai ver, diferente do que você está acostumado a ver. E vai deixar os seus pratos, além de muito mais leve, muito mais saborosos, com certeza. Essa mousse é uma prova disso. Ligue agora 559-179-00 ou 0800-770-7900. O site topterm.com.br. Quando chegar na sua casa, faça, porque olha, vale a pena. Divina. Obrigada.